Olha lá, Sterelox! Sterelox, olha lá! Olha lá! Olha o que? Você é do Pokémon? É! Olha lá! Sterelox! Vem inventando o nome aí! Vem inventando! Sterelox é o que eu vou chamar... Mentira! Mentira! Mas tu sabe tudo de Pokémon! Não sabe nada, porque eu vou chamar de Sterelox, quer ver? Você gosta de Pokémon? Olha lá! Dois, dois! Quanto você gosta de Pokémon? Dez! Olha Charly Charly! Olha papai! É, onde você vai ver esse vídeo aqui vai ter vergonha, Pokémon... Fala pra você no futuro, se você gosta de Pokémon, fala! Eu vou falar! Fala! Eu não tô no futuro! Então fala pro futuro! Eu gosto de Pokémon! O futuro tá bem na frente! Mas eu não sei a aça e o que é rico! Eu não sei se aquilo! Futuro é onde eu cresço! E o futuro do Pokémon? Esse é o futuro do Pokémon! É a evolução! Olha o mundo como é! E como ficou com a emoja! Fala pra você! Eu sempre vou gostar de Pokémon! Eu sempre gostei de Pokémon! Eu sempre vou gostar! Eu sempre vou gostar! Eu sempre vou gostar! Vai mesmo? É! Nunca vai ter vergonha? Não! Tá bom! Tá bom! Olha a mão! Te amo filhão! Até o futuro! Tchau! 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 Tchau!